Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Estão casadas. Eu estou dizendo que ela seja muito feliz. Será que é isso? Que felicidade. Espero que a Vera seja muito feliz. E que tenha uma possibilidade maior de cura. Perdoe-me. O que quer, Cristina? Não viu o quanto é inconveniente? Rafael, eu não quero partir sem o perdão de vocês dois. Vai partir coisa nenhuma. E eu vou até o fim. Para fazer você pagar por tudo que fez. Rafael, eu cometi muitos erros. Mas até o maior criminoso merece perdão. Eu errei porque eu não soube controlar os meus sentimentos. Às vezes eu acho que o peso da minha culpa é pior do que a prisão. Por favor. Vamos fazer um brinde à minha partida? Eu acho esse brinde de muito mau gosto, Cristina. Está forçando uma situação. Não é bem-vinda nessa casa. Nós não queremos falar. Muito menos brindar com você. E você, Zerema? Vai se comportar como uma selvagem e se recusar a fazer um brinde? Eu peço como uma mulher desesperada. Eu perdi tudo. O amor da minha vida. A minha mãe. Não mereço um mínimo de piedade? Não sou selvagem. Não guardo ódio no coração. Senão eu me tornaria uma pessoa amarga. O Rafael quer te pôr na cadeia. Mas se o seu destino for outro que seja... Eu faço o brinde. Que aconteça o que for mais justo de acordo com a vontade do Criador. Zerema. Essa taça é sua? Sim. Acabo de pôr aqui. É a minha taça. Rafael, eu só quero um brinde pela minha despedida. Se recusa a um gesto, eu não digo de delicadeza, mas de compaixão para eu partir em paz. Eu pensei que você tivesse sentimentos melhores, Zerema. Eu brindo. A minha alma, a alma da Luna te perdoa. Eu não voltei pra essa vida pra me vingar, mas pra perdoar. Se tiver que ir, vá. Vá embora e viva a sua vida. Nos deixe viver a nossa. Cristina. Sim. Ela está demorando. A Cristina é esperta. Vai conseguir o que quer. Serena. Um momento. Vai me impedir de fazer um brinde, Tia Agnes. Por justiça. Você aceita? Eu brindo por justiça, Cristina. Pelo que você preferia, querida Serena. Se quer... ...tanto brindar, Cristina. Troque a taça. Eu acho uma excelente ideia. Troque a taça, Cristina. Não quer trocar a taça? Vocês todos me odeiam, não é? Pois eu vou embora! Cristina, a prova. Ela destruiu a prova. Que prova? Ela deve ter colocado veneno na taça pra você beber, Serena. Eu vou atrás dela. Cristina! 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 O que pretendia? Ora, Rafael, sabe muito bem. Acabar com a Serena. Está completamente louca. Rafael, ainda vai cair em si. Quando a Serena não estiver mais entre nós, vai descobrir que me ama. Eu tenho horror a você. Eu tenho horror. É amor. No fundo, é amor. Ainda vai me perdoar por todos os meus erros. Se eu errei, foi em nome do amor, Rafael. Se arrependerá por ter me desprezado tanto. Vai descobrir que sempre me amou, Rafael. E eu estarei à sua espera. Sempre. Tchau, 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 tchau.